E aí, pessoal do YouTube, hoje eu vou fazer mais uma videoaula ensinando, vou fazer mais uma videoaula, videoaula, ensinando como você personalizar o Facebook, por exemplo, colocar apenas, primeiro, abra o seu navegador, óbvio, abra o seu navegador, faça o login do seu Facebook, o meu já está logado, aqui, ó, o meu já está também personalizado para você colocar primeiro isso aqui, ó, muito simples, então você clica aqui, personalizar e controlar o Google Scrum, assim, eu não preciso ter uma atualizada, merda, você vê aqui, personalizar e controlar o Google Scrum, você clicando aqui, vai clicar em ferramentas, extensões, ele vai abrir aqui, para você ver que tem muita extensão do antivírus, aí, aqui, para você agora ter mais extensões, para você ter isso aqui, ó, você vai ter que ter isso aqui, pronto, mas você vai ter que ver aqui embaixo, né, obter mais extensões, clicando aqui, clicando aqui, vai abrir uma página, vai ter uma hora de entrar, chegando aqui, você vai digitar, vou descopiar a mão, não se preocupe, que eu vou deixar, não esqueça do vídeo, você cola, colando, vai ser, copiar esse link, copia, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e cola aqui, ó, colando aqui, só pressa Enter, demora um pouquinho, pronto, isso aqui, ó, passa isso aqui, ó, Facebook, colou, vem, aí você vai clicar aqui, usar nos colos, o meu não vai aparecer, porque eu já tenho, ok, pessoal, eu já tenho, pronto, aqui, pessoal, você vai clicar, usar nos cromos, clicando aqui, usar nos cromos, você vai adicionar, não vai aparecer aqui, ó, não vai aparecer, mas você vai cá na página do seu Facebook, clicando, clicando, ele vai estar aqui, ó, tá vendo, pessoal, aí você clica nele, mas para você colocar a cor, então, você vem aqui no Google, Google, aí você, aí você coloca aqui, tá, tabela de cores HTML, tabela de cores HTML, sem ficar no primeiro, qualquer um serve, você procura sua cor, procura sua cor, pronto, quando você procura sua cor, você pega sua cor e vai colar aqui, ó, por exemplo, tá vendo, pessoal, aqui, ó, já mudou, tá vendo, pronto, pronto, é isso, agora para você deixar sua foto com zoom, assim, ó, primeiro, você vem aqui de novo, aqui, ó, deixa eu copiar aqui, vai ser esse aqui, ó, esse, até ver aqui, eu vou ter mais extensões, aqui, ó, você vai procurar por esse aqui, ó, esse aqui, ó, você copia, vou deixar na descrição do vídeo, não se preocupe, aí você copia no vídeo, coloca aqui, ó, colando, você apertar enter, óbvio, pronto, é esse aqui, ó, fotos on for Facebook, aí você vai colocar usar nos Chrome, eu não vou usar porque eu já tenho, ó, viu, pessoal, eu não vou precisar avaliar, pronto, aí vai abrir, assim que você adicionar e tudo, vai abrir a página automaticamente, se não abrir a página automaticamente, você vem aqui em extensões, como eu já expliquei, como vem aqui em extensões, ele vai aparecer aqui, ó, pessoal, você vem aqui em opção, clicando em opção, você clica aqui, ó, você clica aqui em fecha, aí, aí, ele vai aparecer aqui automaticamente, aí vai aparecer na descrição desse aqui, ó, tá, quando você quer que sua foto ficar com os on, você deixar on, e sua foto ficar sem os on, você deixar off, assim, tá vendo? Agora pode deixar com os on, assim, tá vendo, pessoal? É isso aí, pessoal, valeu, até a próxima videoaula, obrigado pela sua atenção.